É muito importante, né? O óleo, o Espírito Santo está disponível para ser derramado sobre nós, né? E como ele falou ali, a gente tem que ser quebrado muitas vezes, né? O vaso tem que ser quebrado, a gente tem que estar disponível para deixar Deus moldar do jeito dele e aí sim o Espírito Santo ser derramado sobre nós. E às vezes a maior resistência, a maior dificuldade do Espírito Santo agir, somos nós mesmos, né? Que não damos essa liberdade do Espírito agir em nós, não é mesmo, Assô? E é necessário dar essa liberdade. Até porque a Bíblia diz que nós não oramos, não pedimos como convém. Então aí entra o Espírito Santo... Orar e não receber porque pedis mal, pedir para as vossas concupiscências, para a sua vossa vontade. A gente não ora como convém. E a pessoa do Espírito Santo é necessária porque aí ele leva para o Senhor com gemidos e nespremidos, com aquilo que a gente não sabe expressar, na verdade. Então é muito importante essa comunhão, esse contato com o Espírito Santo, nós deixarmos Deus agir e sermos convencidos e consolados pela pessoa do Espírito Santo. E aí eu fiquei até... Vamos falar um pouquinho sobre o fruto do Espírito Santo, né? Longanimidade. Como é importante a gente ser longânimo, né, pastor? Olha, é necessário ser longânimo, né? Hoje em dia, a gente com jeitinho, com calma, com alegria, né? O fruto do Espírito é muito importante. Em todas as áreas da nossa vida, seja no trabalho, seja na igreja, no ministério, com a nossa casa, na nossa família, é importante nós praticarmos, agirmos a cada dia. Quando vamos perder a paciência, nós sermos longânimos e sermos alegria. Isso é desenvolvido, né? Às vezes as pessoas falam, ah, eu quero! É um fruto e nós vamos desenvolvendo esse fruto em nós. Eu falo, tem pessoas que às vezes falam assim, eu quero ter paciência. Então vai vir tribulação, filho. É, a gente... Se você quer ter paciência, para você desenvolver a paciência, vai ter que precisar de situações difíceis. Entra a questão de nós não sabermos pedir, não sabermos orar como convém. A gente ora, ah, Deus, eu quero ser forte, eu quero ter paciência. E aí vem uma situação, uma tribulação, uma prova, para testar realmente se aquele fruto está sendo vivido na minha vida, né? Então a pessoa do Espírito Santo é essa pessoa que fortalece, né? E entra e passa para o Senhor com esse gemido inexprimível. Eu acho interessante porque tem... Eu estava analisando esses dias, tem umas orações, minha irmã, que só o Espírito Santo. Só o Espírito Santo, porque o povo lá... Oh, oh... Isso é uma oração, né? Um dia veio uma irmã conversar comigo e ela falou, pastor, ora por mim, eu estou precisando. E quando ela fala o problema dela, ela começou a chorar e eu não entendia nada. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu não estou entendendo nada. Mas o Espírito Santo sabe a necessidade dela, levou para o Senhor. E eu, Deus, faça a tua vontade que o Espírito Santo age aí na vida da irmã, em nome de Jesus, né? Então há necessidade da gente orar a Deus e saber e entender que a nossa vida estando nas mãos do Senhor, o Espírito Santo tendo a liberdade de agir na nossa vida, no nosso meio, aí é uma vida vitoriosa. E todas as áreas da minha vida são refletidas pela ação do Espírito Santo, que eu deixei ele ali, o espaço que eu dei para ele. Ele deixou o Espírito Santo ser o Espírito Santo na nossa vida, né? É, muita gente, a gente quer fazer o que o Espírito Santo tem que fazer, né? Até ele quer fazer, mas, poxa, olha, eu vou esperar você desconfundir tudo aí, que aí eu venho, entro e ajo, né? É verdade, eu fico pensando, né? Aqui eu estou até com a minha Bíblia aberta em Gálatas, no versículo 22, que fala do fruto, né? Do Espírito. O que as pessoas mais procuram hoje é paz, e o fruto do Espírito é paz. É paz. Hoje nós vivemos situações, você mesmo ali tem um, já trabalhou e trabalha com pessoas que estão até fora do mercado de trabalho, estão desempregados por enquanto, porque nós profetizamos, né? Um trabalho para você, no nome de Jesus. Amém, no nome de Jesus. Mas para ter paz, somente com o Espírito Santo, diante de circunstâncias que nos deixam agitados, não é, professor? Sim, hoje em dia, infelizmente, nós temos um quadro no nosso país muito ruim, em questão do desemprego e tantas outras coisas. Porque o desemprego não é algo isolado. O desemprego no homem, na vida de uma mulher, na casa, afeta todas as áreas, afeta o casamento, relacionamento com filhos e tantas outras coisas. E isso tudo vai deteriorando a partir do momento que as pessoas vão perdendo a paz. A maioria das pessoas hoje não consegue dormir sem o remédio, sem um calmante. Então, nós temos que ter esse entendimento. E quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, aí nós damos brecha e damos acesso ao Espírito Santo agir. Porque a Bíblia diz que Ele nos assiste na nossa fraqueza. Mas não é assistir e ficar só olhando, né, e olhar e falar, ah, lá, e tá se lascando, meu Deus do céu. Não, é assistir na questão de dar assistência, nos dar assistência nas nossas fraquezas. Então, qualquer tipo de fraqueza que eu tenho, no meu comportamento, no meu caráter, na minha vida, eu deixando o Senhor agir, Ele vem. E quando Ele vem, vem a paz. Aí vem o amor, aí vem a loganimidade, a benignidade, a mansidão, a fé. Aquele que deve fazer o bem e não faz, ele peca. Uma pessoa cheia do Espírito Santo esbarra nela, derrama amor. Sim, porque o Espírito Santo incomoda. Não esbarra nela, dá um pisão e ela fica azedo, parece que chupou limão o tempo inteiro. Não, derrama amor, derrama bondade. E não é fazer coisas porque vai ter algo em troca, não. Mas é porque tem esse Espírito que habita nela, que do interior, ela faz coisas que ela nem percebe, porque ela é conduzida pelo Espírito. Conduzida pelo Espírito, não é verdade? Tem certa situação nessa vida que quando nós vimos, já falamos, já agimos, não é verdade? Sim. Então, muitas pessoas perdem a amizade, perdem a família, perdem certas oportunidades pela impulsividade. Com o Espírito Santo é a mesma coisa, só que é pro lado do amor. Pro lado bom. Porque Deus é amor e quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A pessoa bateu na sua face, naturalmente, você cheia do Espírito Santo, você fala, eu te perdoo, eu te abençoo. Eu já vi várias pessoas transformadas, que quando deixam o Espírito Santo entrar no coração delas, em determinadas situações onde as pessoas esperam uma reação já aguardada. Agora ela vai chegar e vai detonar tudo. De repente a pessoa tem uma atitude cheia do Espírito Santo. Tem paciência. A pessoa até duvida, fala o quê? Não, tem alguma coisa de errado. Então é muito interessante, porque até mesmo é difícil até de explicar, porque é algo que se vive, não é verdade? Então o Espírito Santo é uma pessoa fantástica que o Senhor Jesus deixou. Eu vou deixar aí com vocês pra consolar, pra levar as nossas orações ao Senhor e interceder por nós. Então é algo muito fantástico essa vivência, esse relacionamento. É um relacionamento. Cada vez mais, quando eu me relaciono, como é que eu conheço uma pessoa? A partir do momento que eu gasto um tempo, que eu invisto um tempo, que eu me relaciono com ela pra conhecer o jeito de olhar. Na verdade? Sim. Então o Espírito Santo é a mesma coisa. Quanto mais eu gasto um tempo, eu invisto um tempo em me relacionar com ele, aí a gente vai mudando os nossos comportamentos. Não sei se você já viu certas pessoas que quando relacionam com a outra, começam a pegar o jeito da outra. Isso mesmo. E eu estava de marido e mulher, né? É verdade. Eu convivei muito, e agora você fala assim, gente, você está falando com quem? Teve um dia, não, teve um dia que eu fui no local, aí eu estava com a minha esposa, eu falo, vocês são irmãos? Eu falo, não, porque vocês fazem a mesma coisa, vocês falam igual. Eu falo, não, é que eu a amo e ela me ama e a gente convive já há um tanto tempo que já pegamos algumas formas ali de comportamento e tudo. E a pessoa do Espírito Santo é a mesma coisa. Quando nós vemos, a gente já está falando em espírito, já estamos refletindo a imagem do Senhor Jesus. Amém. Pastor, que delícia. Volte sempre, a gente faz papos edificantes e instrutivos que nos abençoam, onde a gente sai e fala assim, ai, recebi. Graças a Deus. Que sejamos cheios do Espírito Santo cada dia mais. Obrigada, volte sempre. Amém, Deus abençoe, obrigado. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.